Em mim Em meu coração, hoje sona uma canção de graça, posso ver como teu amor alenta minha alma. O dia que te vi, tu mirada me revelou o secreto. Os milagros suelen suceder, só se eu creio. Toma minha alma, toma minha coração. Me rindo a tu control para depender de ti. E deixa que me anhelo de seguirte, se convierta en el más puro amor. Que obediencia digas tú. Toma minha alma, toma minha coração. Me rindo a tu control para depender de ti. Me rindo a tu control para depender de ti. Me rindo a tu control para depender de ti. Me rindo a tu control para depender de ti. Jesus 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 Jesus